Pedro Doná Foi agora que eu cheguei, dona 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 Doná me disse, tudo havia terminado Galinha de molho barro, teve até ser encastado Xixi de galo, com farofa de entender Se eu esperasse no samba, eu guardava um pouquinho pra você Foi agora que eu cheguei, dona 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 Eu fui no samba, cheguei muito atrasado Partido alto gostoso, tava bem animado O dono da casa era o Pedro Doná Cheguei e fui dizendo pra ele, bota o meu pirão pra cá Foi agora que eu cheguei, dona 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 Doná me disse, tudo havia terminado Galinha de molho barro, teve até ser encastado Xixi de galo, com farofa de entender Se eu esperasse no samba, eu guardava um pouquinho pra você Foi agora que eu cheguei, dona 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 Eu me disse pra você Eu cheguei tarde Me dei mal